Boa tarde, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, dia 25 de agosto, e nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pedimos que Deus nos ilumine, que ajude a abrir o nosso coração para que a gente receba a palavra de hoje. Todos os dias alguém comenta comigo sobre o quanto certas frases tocam o coração. Parece que foi feito para a gente, né? E Deus é assim. Deus nos fala através de tudo, dos detalhes e principalmente das orações. E imagina quem está cumprindo um propósito como esse, né? Quem está fazendo a novena diária, é só abrir o coração mesmo e receber todas as palavras e sinais que Deus tem para a gente. Vamos fazer a nossa novena do dia de hoje, 25 de agosto? Responde, porém, o Senhor. Por causa da aflição dos humildes e dos gemidos dos pobres, levantar-me-ei para lhes dar a salvação que desejam. Salmo 11, 6. Levantamos bem cedo e nos despedimos de Zacarias, Isabel e João. Com a promessa de voltarmos para a festa da Páscoa, seguimos nosso caminho. O sol começava a despontar no céu. Quando estávamos atravessando Jerusalém, na saída da cidade, vi no alto de um monte quatro homens crucificados. Meu coração acelerou. Perguntei-me sobre o porquê de tamanha brutalidade. Foi uma cena que nunca conseguirei esquecer. José tentou me distrair na viagem, mas meu coração se manteve apertado durante todo o percurso. Ao anoitecer, fizemos uma tenda para podermos dormir. A dor nos ronda, não podemos viver em uma redoma de vidro. Vamos fazer agora a oração da gravidez de Maria. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo, fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti. A exemplo de Maria, que gerou o verbo por nove meses, também quero gestar o teu filho em meu coração, até eu poder dizer, como apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nesta novena em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada grávida, eu te peço a graça. Faça teu pedido ou agradeça tua graça alcançada. Eu confio, amo e espero. Assim como tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Feche os teus olhos e reze junto comigo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigada mais um dia pela Tua companhia. Peço que Deus abençoe o nosso dia, e seja uma quinta-feira muito iluminada, muito produtiva, a nossa tarde, a noite de quinta-feira, e peço que Deus também continue nos abençoando, e nos protegendo, por intercessão da Virgem Maria, e do glorioso São José. Estivemos aqui reunidos, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. até amanhã. Até amanhã.